Inter News. Você conectado com a notícia. Passou a vigorar no último sábado o novo decreto municipal que determina o fechamento do comércio às 21h. Após esse horário, os estabelecimentos devem atender apenas na modalidade delivery. Se enquadram nas regras bares, lanchonetes, espetinhos, pit dogs, sorveterias, conveniências, casas de shows, boates, ginásios, salão de beleza e estética, cabeleireiro, manicure e pedicure, supermercados, academias, missas, cultos e outros estabelecimentos que realizem eventos ou aglomerações de pessoas. Nas noites de sábado e domingo, dia 6 e 7 de junho, um comboio composto por equipes da saúde, vigilância sanitária e polícia militar percorreu as ruas da cidade orientando comerciantes e clientes e fiscalizando o cumprimento do decreto. A secretária municipal de saúde, Lubiane Boeira, explica que esta é mais uma medida adotada no enfrentamento ao coronavírus no município, que já registra nesta segunda-feira 51 casos positivos. Essa operação é mais uma das estratégias que nós, enquanto Secretaria de Saúde, o Comitê de Enfrentamento ao Covid, tem feito como estratégia de minimizar os efeitos da pandemia e do Covid-19. Ontem nós já iniciamos com essa ronda no período que antecede o decreto, que os comércios que abrem até as 21 horas é o horário permitido para eles estarem abertos e a partir das 21 horas, então, apenas na modalidade delivery. Ontem nós tivemos grande êxito nessa ação, agradecemos todos os comércios que colaboraram, que estão conscientes e colaborativos com a nossa ação. Mas nós precisamos melhorar e conscientizar aquelas pessoas que ainda acham que estamos muito distantes de um problema social, numa calamidade mundial. Hoje a gente observou muitas pessoas na rua, muitas aglomerações e as pessoas estão brincando, não estão levando a sério um problema que tem nos angustiado muito. O coordenador em vigilância sanitária do município, Valneis Botins, salienta que a fiscalização, apesar de receber inúmeras críticas, se faz necessária e que a cooperação da comunidade é de extrema importância para que a situação no município não se agrave ainda mais. A vigilância sanitária, como a secretária própria disse, a vigilância sanitária hoje em parceria com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil, a gente está fazendo o que a lei nos permite. Então essas ações que estão sendo feitas, não só a Secretaria de Saúde, mas o Comitê de Combate ao Covid Municipal, é uma delas. A gente tem várias outras que estão sendo feitas, como a própria população já está vendo, a questão das tendas, das pessoas que estão monitorando, ajudando as pessoas a manter a distância de um metro e meio. Então isso são coisas que a vigilância está por trás, a Secretaria de Saúde está coordenando e a gente está na questão da vigilância junto com a Polícia Militar, com o apoio. Essa é uma ação muito importante, porque infelizmente as pessoas ainda criticam a Secretaria de Saúde com essas ações. A gente vê pessoas falando que o vírus só anda de noite, então a gente sabe que isso não é assim. Mas hoje a gente precisa da cooperação da população, das pessoas entenderem que se eles não fizerem a parte deles, não adianta a gente ficar fazendo isso, enfrentando o vírus de frente, de peito aberto, igual a gente está fazendo, para a gente tentar resguardar e proteger a população. Mas a gente precisa que a população entenda e queira receber esse trabalho que a gente está fazendo de braços abertos. Só assim a gente vai conseguir inibir e evitar que aconteça uma catástrofe ou até mesmo um lockdown na nossa cidade. Já o comandante da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar, o Capitão Conde, explica a atuação da Polícia Militar a partir deste novo decreto municipal. Na verdade foram feitas algumas reuniões onde foi decidido o decreto municipal. Foi uma decisão muito difícil, mas agradecemos a questão da recepção dos comércios, que foram muito colaborativos. Então, o objetivo nosso é reduzir o fluxo de pessoas, principalmente nos perímetros do centro e nos perímetros mais afastados. E nisso vamos estar fazendo a fiscalização em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária, no intuito de reduzir o fluxo de pessoas, onde o comércio dos delíveres é das 21 às 23. E o objetivo nosso é fazer essa fiscalização e a manutenção do decreto municipal, onde foi baixado pelo governo. E iremos estar fazendo a manutenção do decreto até quanto durar a sua efetividade. Mas mesmo assim observamos alguns transeuntes que insistem em descumprir o decreto. Que muitas empresas, distribuidores de bebida e bares, ainda permanecem com grandes aglomerações de pessoas. Inclusive hoje mesmo foi detectada no Rio Suiá-Missu, no setor F e algumas outras residências do grupo Eker. Foram detectadas algumas reuniões que foram feitas. Mas mesmo assim nós vamos estar em conjunto com a Vigilância Sanitária, com a Secretaria de Saúde, e vamos estar fazendo essa fiscalização e, se possível, ter uma atuação mais enérgica. As medidas previstas no decreto foram adotadas pelo Poder Público Municipal ante ao avanço nos números de Covid-19 no município. Somente nas últimas 72 horas, 13 novos casos foram registrados, passando de 38 na sexta-feira, dia 5, para 51 nesta segunda-feira, dia 8 de junho. Inter News. Você conectado com a notícia. Acom세요.